Bom dia pessoal, hoje o vídeo é para dar uma dica para você a respeito de madeira para cultivar orquídeas eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas quando se trata de cultivo em troncos, em bolachas olha essa madeira aqui gente, olha que ideia maravilhosa, olha eu comprei já assim, vai ficar um arranjo muito bonito, eles passaram aqui uma telinha eu vou poder colocar substrato e essa madeira aqui é peroba quando eu comprei a madeira estava verde e aí o que você vai fazer para usar madeira verde deixa por uns quatro dias de molho assim na água fica o dia todo com essa mesma água, no final do dia eu venho, coloco uma água limpa por quatro dias dica para sua madeira não rachar, se você tem uma bolacha para ela não rachar quando ela for para o sol depois que você tirar a sua madeira, depois que passou os quatro dias, deixa secar na sombra aí depois você faz o replante, essa dica é top tá gente, deixa secar na sombra que ela não vai rachar com tanta facilidade quando ela ficar no ambiente que tenha luz solar tá fica essa dica para você, então pode sim cultivar em madeira verde fazendo esse processo aqui para a raiz da sua orquídea não rejeitar a madeira, às vezes tem alguma substância, algum tanino na madeira que a raiz da orquídea não vai se agarrar ali, por isso você precisa colocar de molho para depois você fazer o replante, quando eu for fazer replante nessa bolacha eu vou gravar junto com vocês tá gente, acho que vai ficar muito bonito o replante quando a planta estiver florida nessa bolacha, que espetáculo que não vai ficar né o que que eu fiz aqui ó, vocês podem ver que aqui tem uns preguinhos, eu comprei assim já e aí ela tava com a casca, esses preguinhos aqui era justamente para segurar a casca mas gente, assim, eu falo isso pelo meu cultivo, porque eu já tenho outras orquídeas que são cultivadas na peroba a casca se solta, não adianta colocar preguinho que com tempo e com pouco tempo ela não vai ficar muito tempo aqui, ela vai se soltar e aí às vezes tem raiz garrada e você pode estar perdendo enraizamento, aí o que que eu fiz? eu preferi tirar a casca tá, ficou só o cerne mesmo da peroba madeira super resistente para eu estar plantando orquídeas eu comprei isso aqui na minha cidade mesmo, para quem perguntar paguei o valor de 18 reais em cada uma tá se vocês quiserem, eu deixo o contato para vocês nos comentários tá só vocês me pedirem que eu vou estar deixando para vocês o contato da moça que eu fiz essa compra espero que vocês curtam essa dica um ótimo dia, compartilha com seu amigo que quer cultivar em tronco que essa dica é muito valiosa tá um ótimo dia para todos, fica com Deus e até a próxima